Hummm, olha que carcaça deliciosa que a gente encontrou aqui, vou meter a boca dentro, vamos lá, aí ó, tirei uns pedacinhos de carne. Aqui tá nosso irmãozinho, pode ver que ele saiu meio que gêmeo da gente aqui, mas só que não, ele é branco e preto e eu sou preto e branco. Tem um outro aqui no meio, mas eu não sei onde ele tá... Sumiu! Acho que ele desceu ali tomar água, é que tem um riozinho ali, galera, dá pra gente ir ali tomar uma água também. Bom, a nossa família tá do outro lado, então a gente vai ter que fazer uma mega peregrinação até lá. Deixa eu só ir tomar água, tem um mega lago ali embaixo, a gente pode ir também, mas tem um riozinho aqui, ó. Aí a gente não precisa correr até lá embaixo, né, no caso. Se bem que a gente vai ter que passar por ali, né, ali é o pântano, aliás. Eita, caí dentro da água. Ah, quase me afoguei. Aí, ó, pronto. Vamos tomar água. E agora a gente se prepara já para migrar. Vamos lá. Espera ele tomar água aqui, ó. Nosso outro irmão tá aqui, ó. Falei que tinha mais um. Olha lá, ó. Só que esse aqui é bem diferente, né, uma mãe diferente. Mas aí, irmão, é da família. Bom, a nossa família, de fato, está para lá, então a gente vai meio que migrar. A gente acabou ficando perdido aqui, mas... Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Numa dádiva dos ninjas. What? Ah, tá... O cara entrou na água, saiu preto e amarelo. Mas não, era só outro mesmo. Olha aqui, ó. Chegou o irmãozinho do nada. Estou se divertindo aqui na água. Vamos pular. Vamos voltar. É... Aí, ó. Perfeito. Vamos lá, então. Vamos migrar. Bora. Partiu. Só seguir reto aqui, ó. Eu espero que a gente não encontre nada muito perigoso ao decorrer da nossa migração. Está todo mundo vindo aqui. Bora. Cadê o nosso outro irmãozinho? Eram quatro. Cadê o outro que chegou agora há pouco? Ué. Sumiu, velho. Desapareceu, velho. Então tá, né. Vamos seguir correndo. Deixa eu só ativar aqui a minha habilidade de super velocidade. Foi! Olha só. Em meio a nossa migração encontramos uma construção humana. Hum. Hum. Uma construção bem bonita, aliás. Opa. Quase caí. Ainda falta muito pra gente chegar no nosso objetivo. Outro tá tentando subir aqui. Você não tem mãos, amigo. Quer dizer, tem alguns dedinhos. Mas braço comprido não tem pra subir. Lamento. Vamos lá. Vamos por aqui, ó. Acho que agora a gente tá entrando dentro do pântano. Então... Pode ser que seja meio perigoso. Mas pode ser que não também. Tudo depende. Vamos lá. Esses irmãozinhos estão chegando. O outro já cresceu. Olha lá o tamanho do outro, velho. Comi. Já ficou grandão, velho. Eita, nossa. Nossa, comimos. Eu sabia. A gente mal chegou e já tem um suco ali. Ó. Acho que ele não viu a gente. Vou passar do lado aqui, atrás. Eita. Já tem um sucumão ali. Sucumão sinistro. Vou passar bem atrás, ó. Acho que ele não vai atacar a gente. Ali, ó. E ele é grande, velho. Caraca. Acho que ele pegou alguma coisa. Que susto, velho. Aí, ó. Ih... Luta aqui, ó. Acho que lutou com ele. Vou ameaçar. Aqui tem coragem. Só que não, né? Nem tem porque ameaçar. Vamos passar só correndo aqui do lado. Deu uma ameaçadinha só pra, né? Mostrar o que que manda. Ih, já tá rosnando pra outro. Será que tem outros comemos por aqui? O Luta vai querer pegar. Ah, não, Luta. Sai daqui. Vai pra lá. Vai pra lá. Você está ferido. Na real, isso aqui não é o nosso irmão que cresceu. Isso aqui já é um adultão. Provavelmente alguém da família perdido. Tava tentando ir, provavelmente, encontrar aqueles nossos parentes. Nossa família que tá pra lá, né? Provavelmente é isso. Aí, consegui passar pro outro lado. Bom, vamos deixar esse sucumão aí pra trás. E vamos lá. Tá aqui nosso irmãozinho seguindo. Borowski. Galera, nossa família está vindo nos encontrar aqui. Eles estão bem próximos. Olha só. A gente não precisou fazer uma mega migração, né? Foi bem pertinho, na verdade. É bem aqui na frente. Eu escutei eles. Então eles não estão longe. Por isso que tem um adulto aqui. Provavelmente, então, ele já estava com aquela família e veio nos buscar. Olha só. Pode ter acontecido isso. Aqui nossos irmãozinhos vindo. Aí os quatro. Mais o grandão ali que veio buscar a gente. Bora, bora. É aqui na frente. Todo mundo indo correndo, ó. Vamos pular também. Aê. Perfeito. Vamos lá. Deixa eu olhar pra trás pra ver se aquele sucumão não está seguindo. Não, não está seguindo, não. Bora. É aqui na frente. Estamos próximos. Aê. Finalmente. A gente vai conseguir comer direito agora. E com proteção. Opa, um rex. Socorro. Ah, um rex. Um rex. Nossa. Ataca ele. Isso. Ameaça, ameaça. O cara que tentou me pegar, velho. Do nada. Eu achei que era meu irmãozinho, mas era um rex. Eu estou cansado ainda. Olha, ele foi embora. Muito obrigado. Se não fosse esse adulto, ele teria me pego. Eu estava cansado ainda. Nossa, vou ter que descansar bem, sério. Eita, que susto, velho. Que susto. O rex já foi embora agora. Bora. Vamos lá. Vamos sair daqui o mais rápido possível. Finalmente, depois daquele ataque de rex. E também daquele sucumão ali no meio do pântano. Nós chegamos aqui na nossa família. Olha só. Uma grande família. Tudo tranquilo a viagem. Claro que a gente está com fome porque a viagem foi longa de fato, né. A gente tem que tomar água, mas tem um riozinho aqui do lado. Então está tranquilo. Todos os utas estão felizes. Olha só. Está todo mundo se divertindo. Não. Enquanto o Geralt está se alimentando ali. Está todo mundo inchando a barriga. A gente descansa agora. Porque eu estou muito cansado da viagem. Foi uma longa caminhada até. Embora eu tenha achado ali que eles tinham se aproximado. Que de fato eles fizeram isso. Ainda estava meio longinho. Então tivemos que dar uma pernada grande. Vamos deitar aqui do lado agora. E pronto. Ficar de guarda também, né. Tem dois indoaptors aqui, ó. Indooutas. Já se passou um tempo desde que a gente começou a migrar para outro local. Ainda está de noite. Estamos aqui em cima de uma cabana, né. Numa casinha de humanos. Aliás, tem uma câmera aqui. Olha só. Olha a câmera ali, ó. Está apontada para a parede, não é para a porta. Não sei porquê, mas beleza. Olha só. Olha só. Olha só. Olha lá. Bonito. A gente está aqui de boa. Descansando um pouquinho mais. Provavelmente a gente vai passar a noite por aqui. Ou pelo menos na redondeza. E aí depois nós vamos procurar outro local para ir. Não encontramos nenhum perigo. Então está super tranquilo por enquanto. Eu até vou deitar aqui um pouquinho mais. A gente fica por aqui, né. Descansando. Olha só. Dois giganotossauros. Estão caçando ainda por cima, gente. Ali embaixo. Vocês não conseguem ver, mas eles estão ali. Dois giga. Ih, rapaz. Vamos pegar. Ih, rapaz. Ali os dois. Se vocês vierem para cima, eu vou para cima. Vou defender toda a minha família aqui. Olha lá. Um está tentando pegar o outro ali. Acho que eu vou ir para cima de um. Olha o outro ali. Olha só. Isso. Vou embora. Os dois giga medrosos fugiram. Mostrei o que é que manda. Os outros aqui. A minha família é toda medrosa. Eu tenho medo de qualquer coisa. Aqui o mais valente, pô. Respeita. O maluco é brabo. Ali embaixo estão eles. Vou deitar aqui, recuperar um pouquinho e ficar observando. Acho que eles estão indo embora agora. A gente chegou para tomar água aqui. Tem dois sucumimos na água aqui, ó. Tomar água do lado deles, de boa. Olha o outro ali, ó. Na cara do sucum. Tem um filhotinho aqui junto com eles. Ah, não. É só a forcunda do sucumimos. Aqueles dois gigas que tinham anteriormente já foram embora. Pelo menos eu acho que fugiram de nós. Botamos para correr, né? Mostramos que aqui nada. Mas... Opa, opa. Acho que os sucumimos ficaram bolados ali. Bom, vamos vazar para cá agora. Opa, olha lá, ó. Olha o giga lá, ó. Ele acha que eu não vi ele. Olha lá os dois lá, ó. Aqui é o olho de águia. Respeita. Olha o treinado, galera. Olha o treinado. Eles estão os dois ali, ó. Então eu vou comer esse... Peraí. Eu tenho que cuidar porque ele vai vir correndo um deles daqui, ó. Os dois estão juntinhos, então tá tranquilo. Ó, os lutas correram para lá. Ih, rapaz. Não posso ficar sozinho. Olha lá os lutas, ó. O problema é que meu grupo não viu os giganotossauros. E eu acho que os giganotossauros... Ai, caraca, que susto, velho. Eu acho que os giganotossauros... Já viram eles. Ah, não. Ali, ó. Um viu, ó. Perfeito. Vamos gritar. Eles estão aqui. Lá estão eles, ó. Estão para lá. Lá eles, ó. Olha, eles estão indo embora agora. Perfeito. Aí, eles se perderam da gente. Eu acho que eles estão indo lá no Sucumimos, provavelmente. Bom, vamos sair daqui. E agora vamos migrar, né? Vazar desse território. Valeu, falou! Mas, bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço para vocês. Tudo de bom. Até mais e tchau. Nós vamos continuar aqui migrando e vendo aonde a gente vai conseguir chegar. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho